O berrante vai tocar e o coro vai arrepiar Mostrando a tradição do berrante no Estradão Obrigado vocês aí da Trilhas Baladas, sempre conosco Trilha das Baladas, segue lá no Instagram Sempre conosco, mostrando o melhor do rodeio aqui de Cariri O berrante vai tocar, o coro vai arrepiar E o sertanejo vai ser emocional O berrante vai tocar, o coro vai arrepiar Aí